Os vereadores de Piuí aprovaram em reunião extraordinária os primeiros projetos do ano de 2024. Destaque para o projeto de lei número 1 de 2024, que destina recursos para cerca de 20 entidades sociais de Piuí. O total aprovado foi de R$ 2.365.700. O projeto foi enviado pelo prefeito Paulo César Vaz, que solicitou aos vereadores regime de urgência. Todos os vereadores votaram a favor do projeto. Esse valor de mais de R$ 2 milhões será distribuído entre várias entidades que prestam relevantes serviços sociais e comunitários para o município. Na mesma sessão, foram aprovadas também subvenções de apoio à Santa Casa de Piuí no valor de R$ 192.579 para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes na implantação da política de atenção hospitalar. Para o Lar São Francisco, foram destinados R$ 23 mil e para a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Ostensiva de Piuí, a Caspo, R$ 48 mil, que serão investidos na modernização das câmeras de vigilância das ruas de Piuí.